Então o que aconteceu Durante um ano e meio a dois Nós consumimos Muito bens e pouco serviço Para pra pensar Provavelmente Nós quatro aqui que estamos no estúdio Nesse momento Pelo menos dois Ou trocou liquidificador, ou trocou geladeira Ou pintou a casa Eu comprei coisa pra caralho Então coisas pra bens Você comprou produtos de bens Para melhorar o seu ambiente doméstico Porque até então Você saia pra trabalhar no padrão 8, 9 horas da manhã, 7, dependendo do que for Chegava 9 da noite, via um pouco de televisão Jantava e dormia Então a sua casa era sábado e domingo De segunda a sexta vira um ambiente dormitório É, assim que flexibilizou Você ia no meu Jelero e Merlin da vida Estava lotado, era o lugar mais lotado que tinha Porque tava todo mundo comprando planta Tapete, sei lá o que, porque a casa tava feia Quando a casa começou a ser usada mais rápida A depreciação evoluiu mais rápido Exatamente Foi essa época que nós começamos a ver Discurso de via porrando Gostoso de Magalu porrando Por quê? Porque você deixou de consumir serviços Com dinheiro no caixa Grande parte da população Ou teve aquela Eu não sei o nome do projeto Se alguém souber, por favor, pode falar Que você reduzia a carga horária e o governo pagava diferença Então você não perdeu tanto poder aquisitivo assim E muita gente não se tiu Eu, no meu caso, eu tive problema de uma semana de aula Que foi o tempo que todo mundo tomou pra eletrônico Durante uma semana eu tive crise Depois de uma semana a minha vida foi como se tivesse tudo normal Só que dentro de casa, sentadinho de chinelo Camiseta de pijama dando aula Então eu não tive problema Então a inflação de bens ali foi muito alta E a de serviços praticamente zerou Por quê? Porque você não consumia serviços que você estava dentro de casa Pós-ômico ali No meio de 21 pra frente Nós ainda tivemos Ômicron no verão de 22 Mas, tanto é que não tivemos carnaval Se vocês recordarem, só tivemos carnaval esse ano Carnaval no passado foi em abril, maio Semana Santa, dependendo do local Semana Santa não, porque é pecado Mas foi um final de semana Eles que tiradentes, se não me engano Então o que que acontece? Nós trocamos a inflação de bens por inflação de serviços No decorrer de 20 pra 23 Primeiro bens Foi quando porrou o resultado de Via Magalu e etc Porque você trocou a sua mercadoria dentro de casa Você foi na Leroy Menin Lá em casa a gente trocou Eu lembro que a gente trocou a máquina de lavar Que ela começou a abrir o bico Porra, então trocamos Então trocamos alguns produtos Agora inverteu Agora a gente está consumindo menos bens Por quê? Porque você pintou a tua casa tem dois anos Você comprou uma plantazinha lá Tem um ano e meio Tá tudo novo Então tá tudo muito cheirando a novo ainda Ah, ok, eu tenho que trocar todo ano Sem exceção A grande maioria tá cheirando a novo E o que que tá reprimido? Serviço Quero ir pro mundo, não aguento mais ficar dentro de casa Então a inflação de serviços Ela empinou através de nós, pessoas físicas Procurando um modo de sair de casa Vocês têm ideia? Não sei se a grande maioria que tá assistindo sabe disso Em fevereiro de 2023 Que foi a última inflação divulgada Quer dizer, semana retrasada Nós tivemos a maior inflação de serviços Desde janeiro de 2012 Quando o Banco Central e o IBGE Passaram a publicar a série histórica Pra trás eu não sei informar Porque o IBGE não divulga esse número Foi quando o Banco Central oficializou isso Na virada lá de Tombini Então se você pegar janeiro de 2012 Fevereiro, 13, 14 Até fevereiro de 23 A maior inflação no único mês Para serviços foi de 1,41 Se você pegar 12 meses Tá por volta de 7,90 Então a gente não tem inflação de 5,5 A gente tem uma inflação Que o Banco Central tá olhando Pra de 7,90 É ela que tá no radar dele Então 7 Vamos botar 7,90 pra 13,90 Aproximadamente 7 8, 9, 10, 11, 12, 13 6% Não esqueça Juros sobre juros Vai que alguém tá com toque aqui A 1 elevado a 1 Sobre 2, 5, 2 É só pra fazer conta redonda Numa live Porque ninguém tá com HP aqui Então a gente tem juros reais Na casa de 6 Tanto é que se você for ver ZNTNBs Então 6 e pouco 6,10 5,90 É isso que tá na cabeça do mercado Que você sabe que A anual tá um pouco distorcida Devido a 3 meses do ano passado Que foi uma medida Que eu apoiei completamente Exatamente Mas distorce um dado histórico Não tem como discutir isso E a de serviço tá muito forte Então onde que o Banco Central tá brigando E não é só o Brasil Escuta o discurso da Lagarde no BCE Escuta o discurso do Serginho Grosje-Mankov Também conhecido como O Léo Batista Conto Novo Presidente do Fed É o mesmo É o mesmo Chega assim Se você A ata do FONC Sai antes do comunicado do Banco Central Você vai ver a mesma história Você vai ver a mesma história Eu acho que o Roberto Campos Põe no tradutor do Google Vai, copia Põe parágrafo centralizado Porque é o mesmo problema Inflação do mundo Pode afetar a inflação do seu país Como o mundo tá em processo de deflação Isso pode ser bom Pra economia americana E pra economia brasileira Isso tá nos dois primeiros parágrafos O que muda é que a gente fala De arcabouço fiscal E eles não falam Se você for ver A gente fala de crise bancária no mundo Eles falam de crise bancária no mundo Eles falam que inflação de bens Tá controlada A dor de cabeça e serviço A gente fala que inflação de bens Tá controlada A dor de cabeça e serviço Por quê? Porque o mundo sofreu igual O mundo parou junto Eu não tô falando De uma crise isolada Brasil Ou Angola Ou Japão Eu tô falando Que o mundo parou Durante um ano e meio Dentro de casa De 7 bi Você botou Sei lá 3 bi A 4 bi Dentro de casa Então de 3 bi 4 bi Por roubei E parou o serviço Agora essa história inverte Mas aí eu refaço minha pergunta Vai dar 6% Ainda é a maior taxa de juros real do mundo Ainda é a maior taxa de juros real do mundo Aí você vai comprar o quê? Aí você vai comprar risco Brasil Imagina você como gringo Tá lá e se abraça No leilão de título público Que acontece toda quinta-feira Aí você se abraçou Lá no leilão de título público Aí abre o Bom dia valor econômico Aí o valor econômico Capa do valor Presidente do Brasil Chama presidente do Banco Central De cidadão E diz que a taxa tá errada Aí a notícia do pé direito Presidente do governo Presidente do partido do presidente Glaze Hoffman Também fala que esse cidadão Quer dizer Você pega um presidente Que ele tá porrando O presidente do Banco Central Então você começa a ter custo Brasil Embutido nessa história Você começa a pagar a possibilidade De ter uma doideira no meio do caminho O que que poderia ser uma doideira? Ah, hoje o Congresso não aprova o fim da independência Do Banco Central Leva pra almoçar Leva pra jantar Distribui um INCRA aqui Um Fundeb ali Pra ver se não aprova Aí que é droga Entendeu? Então você tem um risco O Brasil embutido Dentro dessa curva Não é só a matemática É inflação Mas juros real Igual juros nominal Você tem um risco O Brasil embutido Nesses juros nominal Monstro Tanto é porque Os juros caíram Nesses últimos dias Porque você vê um pacote O que que mudou De dado econômico? Zero Nesses últimos três dias Não saiu nada de Brasil Nada Ah, saiu PNAD Saiu CAGED Não faz tanto preço A curva de juros Não faz tanto preço 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 O que é isso?